Por quê? Porque o braço tá tento e chegou no ponto. Não foi preciso. Agora com o braço duro ninguém canta, entendeu? Vamos lá, a gente só aprende essas coisas na prática. Solta bem, solta bem. Tensão, tensão, tensão. Attention, please. Isso. Agora deixa o braço duro. Não tem quem entrou, não é? Lá. Mais ou menos, vamos lá. Lá. Bom, Lá. Então foi muito pra cima.